Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo com vocês que foi sugerido em uma das minhas redes sociais que é os maiores micos ao vivo na TV brasileira, parte 3, beleza? Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e eu gosto de ver, eu acho que eu cheguei a ver esse canal aqui Bom, ele traz uns conteúdos bem legais, se bem que esse tipo aqui já me deu flag no canal por isso que eu parei de trazer, mas eu vou dar uma chance aqui parece que outras pessoas chegaram a reagir e não tiveram um problema então eu vou trazer também pra vocês, pra vocês verem comigo, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o legal se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia, hein? Rater, já sabe o esquema de espada do Negoto aqui pra você beijar à vontade continua sentadinho me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com um tubarão Vem brincar comigo, vem! A link das minhas redes sociais está na descrição do vídeo, beleza? Sim, uma noção sem demora, bora para o que interessa direto para o Reaxer é claro, depois da nossa renda, valeu! Como vocês já viram nos vídeos anteriores fazer jornalismo ao vivo é um risco danado As vezes as coisas não saem como planejado Apesar da chuva, a meteorologia garante que as homens não passarão de um metro Literalmente qualquer coisa pode acontecer ao fim No final, nem tudo está no controle E esse é o tema de hoje Os maiores micos do jornalismo brasileiro Paz 3 Todo mundo já viu aquelas TVs onde o repórter interage com aquela Mas, às vezes, o bagulho não quer funcionar nem a cacete. Vamos dar uma olhadinha? Não está indo? Deixa eu apertar mais um pouquinho para ver se vai. Puts. Que merda? Fala que é problema técnico. É, não está indo agora. Vocês vão ver. Eu não vi nada, mas ao vivo tem disso mesmo. Acontece, às vezes, do repórter se embananar nas palavras. Turistas descobrem trilha para subir o pão de açúcar sem pagar. E acabou o mistério. A autora de Harry Potter revela o futuro. O bruxo mais famoso do mundo. Se fala do parque da cidade, que o senhor é do pé de manga, o rapaz só se vê para tirar manga. Morreu. Electrocrutado. Electrocrutado. É, só trutado. Hã, bã, bã, bã. É, caramba, bem quanto do zicovírus e também do... 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 Do chikung... Desculpa, chikung... Chikung... Chikungaia. 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 Aqui na zona sul do Rio Mas morreu antes mesmo de ser enterrado Eu não entendi o que ele falou Às vezes a burrada acontece por trás das câmeras Boa noite O Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente Vamos escolher a câmera Câmera 3, por favor Vai começar de um jeito diferente O governo deve publicar nos próximos dias O que é isso, gente? Chama a Maria Maria? 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 Tá vazando Tem vezes que nem os apresentadores se entendem Bom dia Só eu Pari, olha aí, vê se é tu Nossa Meu filho, só eu Quem foi gravar a manchete do jornal? Eu Então, quem é que ele é escalada? Não é, gente? Só eu que começo Ai, quem me deu isso aqui? Besta quadrada É, pode ser amendado É, amendado Pofo Um homem de 53 anos Sem passagem pela polícia Foi preso em flagrante Hoje no bairro Cidade Jardim Em Jundiaí Por cor... Por cor... Perdão Quase morreu Tem repórter que realmente passa a mão ao vivo Como essa coitada que começou a ter ânsia de vômito E se segurou como pode Tremendo igual vara verde Mas agora Foi definido esse período Por conta das enchentes Olha lá Olha lá Parece que ele apresentava um trabalho na escola Que definiu Que os produtos Inventados do Peru para o Acre Vão passar por uma série de critérios Com o sanitário De 45 dias Renata Renata O sonho da casa própria Obrigada Priscila pelas informações O sonho da casa própria Outro que não estava bem Foi esse finlandês candidato a deputado Durante a entrevista Ele deve ter ficado nervoso E começou a passar mal Só que Ah, e... Ah, eu acho que eu vi isso também Ai, isso é nojento, cara Então ele fez o impensável Isso daí, eu acho que eu vi Ele engoliu o vó... Ai Pegou Ah, esse daí também já vi também Não sei... E começou a rir do pai que sumiu A Karine está procurando o seu Luiz Que desapareceu há dois anos e meio É conhecido como o seu Lulu E outras informações Sobre o seu pai Agora, ultimamente, mais... Porra Karine, ele desapareceu aonde? A Karine, ela está muito nervosa Esse assunto, então, já começa tendo crise de riso De um jeito que nem consegue apresentar o jornal Do nada... E aí... Ué... 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 Do nada... Ué... E morre imprópria Putz, cara Que merda Alguém deve ter falado alguma besteira pra ele, cara Não é possível, mano Dois dias depois eu vi ele numa fila de emprego Às vezes a emoção é tão grande que nego até desmaia Esse cara que ficou cambaleando Parecendo que tava dançando um samba Que que é isso? Caraca Caraca Eu também, eu acho que é bem organizado E... BOOM Que que sabe? Eu já provado, digamos, em 10 regiões que já se implementou Quanto a... A demanda de... Nossa, velho Caraca, mano Esse deve ter entornado toda, não é possível Esse parece que foi amarrar o sapato e não voltou mais É, só um momento, deixa eu amarrar o meu sapato aqui, bem aí Esse já soube disfarçar Então... As reportagens que sai as maiores pérolas São as reportagens com o povão Uma entrevista desse cara tentando se livrar do bafômetro bebendo Coca-Cola E olha aí, seu Antônio apelou Agora eu tô tomando dois litros de Coca-Cola, seu Antônio Meu... Meu... Meu pai lindo o bafômetro Esse bafômetro meu Caraca Tô fora Calma apaga o álcool Tira o Efeito Álcool Coca-Cola Uar Eu vou aprender agora Eu não sou novo ainda pra aprender Ah Aqui, infelizmente Que medo E essa reportagem é o que feita na terra do povo Por som usa chinelo Lá se abriu um buraco no meio da rua Que virou uma piscina por causa da chuva Ah, rapaz, acho que eu vi isso aí ao vivo Eu vi isso daí um dia Caraca, que merda Olha isso, cara Ai, caraca Putz, cara Que merda Por isso que ninguém viveu brasileiro a sério, cara Olha só Negócio acontecendo ali Tudo destruído, os caras fazendo zoeira Não parece mesmo, não Olha isso Coisa nojenta As pessoas ficam pulando nessa água Que mais se parece um suco de gonorreia Mas eles nem ligam Brasileiro é uma obra diferenciada mesmo Estão na miséria, mas estão contentes Falando em miséria Vejam só essa reportagem miserável nessa terra de miseráveis Todos felizes e contentes por estarem na frente das câmeras Apesar das condições deploráveis Já dizia aquele velho poema musicado Quem dera ser um peixe Pra ter uma rua inteira pra morar Olha isso aqui, que coisa linda Só que não Em tempo de chuva De sapo, por exemplo Como é que fica na sua casa? Nossa, parece as pragas do Egito A casa da gente fica cheia de sapo A gente tem que tirar com o rodo Ah, meu Jesus Olha, isso aqui é costume da população Porque há 10 anos Há 10 anos Que essa água não seca Então eles estão dando Porra, 10 anos Ah, cara, não acredito Vamos ver se a gente pega esse peixe Não é possível, cara Que isso? Mano, não é possível, cara Tem peixe, minha gente Tem peixe no meio da rua Que absurdo, velho Eu nunca estive no fim do mundo Mas agora eu estou literalmente Me sentindo no fim do mundo Olha só a situação Vou mostrar aqui O Sidney tá pegando ali Tem um cadeirante Tentando se arriscar ali Passando O pessoal correu ali Nessa altura que ele tá tentando passar Ele é um cadeirante Tentando atravessar É um cadeirante Olha só que imagem impressionante Tem certeza que é um cadeirante? Tinha ônibus quebrado Tá parecendo que ele tá pedalando Na bicicleta, pô? Essa outra rua também, ó Tem muita água Que fica paralela A essa rua Que o Sidney tá mostrando agora E o pessoal Que isso? Que porra? Cara Parece um documentário do Animal Planet Essa outra reportagem É uma das mais nada a ver Em pleno meio dia Um bando de desocupados Pararam uma ponte Para tentar descobrir O que era um troço Que tava se mexendo no valão E isso foi o suficiente Para ter uma reportagem Pela conclusão que eu tô tendo Parece ser um cagado É uma tartaruga Pelo pescoço dela, né? Tava difícil mesmo de entender De longe Era alguma coisa Balançando dentro da água Parece um cagalhão Tentando respirar É um couro de animal Algum bicho com a anta, né? Que tá agarrado e tudo Uma capivada É um cagado Pelo que a gente tava discutindo aqui Cagado É muito desemprego num vídeo só Olha, tem uma hora Que esse pessoal todo Tá aqui esperando Tudo bom de desocupado, velho Putz, brilha Pra tentar retirar Esse objeto misterioso Eles vão usar uma corda pra isso Os bombeiros Deslocaram duas viaturas Em poucos minutos Revelado o mistério Que parou O que que era? O tal objeto Ou animal Era na verdade Um pedaço Velho de plástico Rodei 26 quilômetros Porra, tá de sacanagem Pessoal desapontado Porque queriam que fosse Um corpo boiando Todo mundo pagou mico, né? E pra finalizar Vejam a incrível história Dessa mulher De como ela se defendeu De um assaltante Lava, como foi que aconteceu Tudo isso aqui dentro Da sua residência Você reagiu E ainda acabou Dando uma paulada Na cabeça do indivíduo Era isso? Era 12 e meia pra uma hora Quando tava empurrando a porta Três vezes Abre essa porta, caralho Que eu tinha Maravilhado Quando eu me espantei Eu peguei E virei pro outro lado Da cama Me tremendo O gato tava arrupiado já Quando eu peguei Levantei Quando eu abro a porta Quando eu levanto A porta tá aberta Já com a faca na mão Disse assim Me dê o que tu tem Senão eu te mato agora De acordo Peguei o pau Lasquei na cabeça dele A polícia com 15 minutos Chegou e pegou ele Ali no terceiro O terceiro O terceiro quintal Nossa Ali deitado no chão E os cachorros Tudo latindo com ele Porque eu sou evangélico Da Assembleia de Deus Do pastor Raposo Saúde, harmonia e felicidade Eu vou se espantando Com um grito do gato Foi, do gato Porque o gato começou E toda arrupiada Caraca, mano Galera, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu gostei demais aqui Desse compilado De micos na televisão Cara, muito engraçado Alguns eu cheguei a ver Mas outros aqui Era inédito pra mim Cara E esse do cara da bicicleta Botando a perna assim Cara, meu Cara, brasileiro Pede pra ser zoado Negócio sério acontecendo Pessoal fazendo palhaçada Putz Enfim Galera Obrigado a todos Se cuidem Eu vou ficando por aqui E aguardo as minhas vendas Beleza Até a próxima E valeu E aí Você já se inscreveu no canal? Ainda não Não? Então se você não se inscrever Vai beijar a espada É sério? Tá falando sério? É sério sim E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma